Me entregue os três milhões de dólares o mais rápido possível, que em troca vou fazer o que me pedi. Eduardo tem a família Elisaldi em suas mãos. Vou fazer até o impossível, vale entregar em 24 horas esses pedidos. Mas seu segredo pode vir à tona a qualquer momento. Nesta sexta, seis e quinze da tarde. Eu já encontrei o que eu procurava. Com o que acabei de encontrar ficou claro o que quer na realidade o Franco Santoro. Amanhã é para sempre.